Olá pessoas, eu sou o Rubidogs, Cranha de Ice, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, senhoras e senhores, eu lhes trago novamente o nosso quadro de dicas de platina com o nosso guia de platina que surge aqui toda sexta-feira. Eu sei, fazia tempo que o quadro aqui não parecia com guia de platina por motivos aqui de desavenças, com horários e tudo mais que acabou acontecendo nas últimas três semanas, mas voltamos, tá bom? Sexta-feira agora já tem guia, na próxima sexta já tem outro programado. Então é isso aí, bora seguindo aí com o guia de Naruto Ultimate Ninja Storm 4, esse título que acabou de sair da Plus Extra, mas no finalzinho da estadia dele aí eu consegui ainda fazer a platina e bora lá apresentar esse guia pros senhores pra quando esse jogo voltar ou se você já tiver ali na sua conta conseguir platinar sem maiores dificuldades. Bora lá, segura o centro, tanca a garrafada e bora! Pois bem, então pessoal, já conhece aqui os pedidos padrões, curte o tipo de conteúdo, avalie o canal aí com like, comentário bonito, mas aqui junto, guia de platina aqui sempre com muita responsabilidade e com muito carinho para vocês toda sexta-feira. Curte a gente, segue, tamo junto, é nóis e bora! Dificuldade do jogo é de 6 barra 10, podemos subir ali pra um 7 barra 10, mas eu preferi deixar pra 6 barra 10 aqui mesmo porque ele não é tão difícil, né? Tem coisas aqui que são bem complicadas mesmo pra você fazer, eu vou falar sobre essas coisinhas já já, bem na etapa 1 aqui do roadmap, porém, no geral, não é tão complicado o jogo, né? O jogo é bem simples, na verdade, de ser entendido, só é um pouquinho complicado de ser reproduzido algumas coisinhas aqui, né, que a gente vai tendo que fazer no decorrer da zerada no modo história. Apenas uma zerada para ser feita essa platina, lembrando que essa zerada conta aqui uma zerada no modo história, uma zerada no modo aventura, que seria o que era o modo história nos antigos narutos, né, esse modo aventura, porém, aqui a gente também tem um modo história que é por lutas que tem ranking, vocês vão entender isso já já, quatro zeradas no modo sobrevivência, três zeradas no modo liga e talvez algumas partidinhas extras. Por que que eu tô citando tudo que você precisa fazer aqui? É pra não ter essa falsa noção, de que ele é simples em questão de grade, tá? Na verdade, o jogo aqui, ele tem um certo grade bem acentuado, porém, eu preferi citar aqui partes do que você precisa fazer, então história, aventura, sobrevivência, liga, pra você saber exatamente o que que você tem que fazer, não é só a história que você tem que fazer. E esses lutas extras aqui é mesmo, bem talvez mesmo, porque dá pra você farmar tudo enquanto vai jogando os outros modos, mas isso aí vocês vão entender já já. Nenhum troféu online, nenhum troféu perdível, então maravilha, né? E por volta ali das 25 horas para ser feita essa platina. Lembro, pessoal, eu fiz esse jogo mega rapidão, porque eu peguei ele pra platinar, faltando coisa de tipo uma semana pra ele sair da Plus Extra, né? Quem assistiu as lives aí, manda um salve aí embaixo, eu falo, ah, Rubinaldo que tava na live, lembre das lutas aí, porque eu realmente fui atrás dessa platina meio que sem saber que ele era tão complicado quanto ele é, mas também ao mesmo tempo eu não tava sabendo muita coisa dele, porque falando desse jeito parece que ele é mais difícil do que é, mas não, dá pra você platinar isso aqui coisa fácil, fácil de umas 20 horas, tá ligado? Se você souber exatamente o que tem que fazer, como foi o meu caso, eu fui correndo atrás de tudo pra não perder o jogo da Plus aí, e acabei conseguindo platinar o jogo por coisa de 21, 20 horas ali, mesmo apanhando pra algumas coisinhas que eu não tava entendendo na hora. Mas, aqui com esse guia, vou passar as dicas aqui marotas que me ajudaram bastante pra fazer todas as coisinhas, beleza? Mas 25 horas, acredito que é uma estimativa bem honesta mesmo, pra qualquer tipo de jogador conseguir platinar o jogo sem nenhum mistério. Indo pro nosso roadmap, então, aqui vocês tão vendo que o vídeo tá bem sucinto, tá bem tranquilo mesmo ser entendido, nossa primeira etapa do roadmap já vai deixar bem claro o porquê que é bem fácil aqui de explicar a zerada, a platina aqui de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Nossa primeira etapa aqui é pra você zerar o modo história tirando o rank S, beleza então. Então, esse daqui é a parte mais chata que tem da platina inteira, tá pessoal? Isso aqui é a parte mais complicada de toda a platina, porque é realmente a parte mais difícil, não tem nada aqui que vai ser tão complicado quanto tirar o rank S em outras batalhas aqui, em algumas certas batalhas pontuais, porque por mais que não sejam tantas batalhas aqui difíceis, tem uma ou outra, tem uma aqui, outra ali, tem umas três ou quatro batalhas que vão sim tirar o seu couro, que vão sim te fazer coringar, que vão sim te fazer ficar maluco, no momento que eu vou chegar aqui na lista de troféus pra falar sobre os troféus aqui do modo história, eu vou dar dicas aqui de como você pode fazer isso de forma mais fácil, tá bom? Mas também não é nada de outro mundo também não, você consegue entender rápido aqui quais são os macetes pra conseguir fazer fácil algumas lutas aí mais complicadas, mas ao mesmo tempo é loucura eu falar aqui que você não vai ter uma ou luta ou outra que vai te fazer coringar, não vai ter uma ou luta ou outra que vai te fazer ficar preso uma hora nela, tá ligado? Tem umas batalhas aqui que são muito, muito chatas, maluco do céu. A nossa segunda etapa do roadmap seria pra você zerar o modo aventura, o modo aventura é mega simples mesmo, mega bobinho, mega facinho de ser feito, nem um pouco difícil, e o modo aventura aqui pede só pra você fazer as quests aqui principais e secundárias do caminho da tempestade. Essas quests aqui funcionam meio que como era a história dos outros narutos anteriores, do 1, do 2, então quem já é veiaco aí na franquia Naruto Ultimate Ninja Storm vai se lembrar que antes o modo história ele era nessa pegada de ficar andando pra lá, pra cá, pegando coisinha aqui, levando pra fulano de tal ali, então esse modo aventura é exatamente isso, tá ligado? Não tem nenhum segredo. E a nossa terceira etapa seria pra você completar o seu grind, né? Então o seu grind aqui no modo sobrevivência e também o seu grind no modo liga, junto aqui com alguns troféus bobinhos, alguns troféus mais específicos de combate. Lembro que esses troféus bobinhos aqui, eles podem cair a qualquer etapa do seu roadmap, e lembro também que esse roadmap aqui ele tá dividido só em blocos, tá? Só em meio que colunas aqui, como eu já expliquei essa divisão aqui em outros guias, são jogos que não tem exatamente um caminho pré-determinado, né? Eu faço esse tipo de roadmap, mas pra você ter na sua cabeça aí divididinho as áreas do jogo que você vai ter que jogar. Então você pode, ah, Rubidog, não quero fazer história tirando no Request primeiro, quero primeiro jogar o modo aventura, quero depois jogar o modo sobrevivência, depois eu vou pra história só, pode fazer isso? Pode, claro, com certeza, você faz aí da maneira que você quiser. Porém, eu divido assim dessa forma, né, pra ficar mais simples de você entender na sua cabeça aí. Então se você entendeu na sua cabeça o que eu quis passar, pra mim o objetivo foi completo. Bora lá então falar sobre a lista de troféus. Lembrando, pessoal, que eu não falo nesse tipo de vídeo sobre troféus imperdíveis, ou seja, aqueles troféus que você vai pegar obrigatoriamente no decorrer da sua platina com a minha explicação aqui, tá bom? Então, falo isso, é muito importante, porque todo guia tem alguém novato aqui, então é muito importante vocês saberem que eu não falo sobre esse tipo de troféu, tá bom? Bora lá, começando então com os 30 troféus do modo história. Eita, rapaz, é troféu, hein? Tá doido? Esses 30 troféus são todos troféus de conclusão de capítulo e troféus aqui relacionados ao Rank S. Aqui no modo história, então, o que a gente tem que fazer, obrigatoriamente, é tirar Rank S em todas as lutas que você tem que fazer aqui no modo história. Isso significa que você vai ter que tirar Rank S nas primeiras lutas ali, com fulaninho de tal, ciclaninho não sei o quê, e também tirar Rank S com aquelas lutas que eu apelidei aqui de luta de Kaiju, que são lutas ali de personagem gigante contra personagem gigante. Vocês vão me desculpar a minha ignorância, eu não manjo de Naruto, nunca assisti Naruto. Na verdade, eu até assisti, mas não clicou muito comigo. Mas aqui a gente tem luta de, sei lá, você tá controlando uma raposa gigante lutando contra um bicho de pedra gigante. Você tem que tirar Rank S também nessas lutas, tá bom? Então, esses 30 troféus são relacionados à completude da campanha e também sobre você pegar Rank S em cada uma dessas lutas. Então, vai ter muitos troféuzinhos nesse sentido, tá? Você, ah, acabei de fazer um Rank S, já pega um troféu. Acabei de fazer outro Rank S, pega outro troféu. Então, é por isso que tem 30 troféus, tá bom? É porque realmente tem bastante sobre essa primeira etapa, ok? Explicação dada. Bora para as dicas para pegar Rank S. Pessoal, aqui as dicas são padrões mesmo. Primeiro de tudo, tenha paciência, tá? Vai ter algumas lutas aqui. Luta contra o Obito em formato de camisinha humana. Luta contra o Madara. Luta contra a Kaguya. Mano, tem umas lutas aqui que são absurdas de apelativas, tá? E eu não digo isso de, ah, não, Rubidog, você que é ruim. Não, cara. É realmente apelativo, nitidamente apelativo, tá ligado? É nitidamente roubado. O personagem tem muito mais de substituição que você. O personagem tanca muito mais dano que você tanca. E para tirar Rank S aqui, você tem que levar muito pouco tapa. Basicamente, o Rank S funciona como um semi-perfect, né? Você até pode levar uns dois, três tapas. Só que não é muito mais do que isso não, cara. Então vai ter batalhas ali, que você vai estar indo bonitinho, na batalha inteira, na luta inteira. Tá bonitinho. Quando o inimigo estiver na última barrinha dele, já para morrer, ele começa a emendar uma sequência absurda que ele tirou do chapéu. E aí, voilá, pronto, você vai ter que repetir a luta inteira, porque você levou os tapas a mais na última barrinha do chefe. E não adianta você tirar, ah, vou tirar Rank A aqui para depois voltar. Não, para quê? Sabe, não adianta. Você vai ter que voltar para tirar Rank S, então fica lá até tirar Rank S. Então é muito chato nisso, cara. Nesse circuito aí de você ficar morrendo, tentando, morrendo, tentando, morrendo, tentando. Eu fiquei fácil, faço coisa de uma hora e meia nas batalhas, tá ligado? Contra o Kaguya, irmão, eu fiquei fácil, fácil, coringado ali, tio. Eu estava jogando com a cara do Gerotileto, estava ficando maluco já. Então é importante você ter aqui paciência. Papo reto mesmo, tenha paciência. Dica de jogabilidade. Aqui é muito importante você entender também que você recarrega seu chakra, né? Padrão, vai ser meio panosquente isso aqui, mas ok. Você recarrega seu chakra com triângulo e você dá diferentes ataques com combinação do triângulo com círculo. O que isso quer dizer? Triângulo e círculo uma vez só. Triângulo e círculo. Você faz um jutsu, né? Você faz um ataquezinho padrão, de boa. Triângulo, triângulo e círculo você faz um outro ataque consumindo mais chakra, tá bom? É muito importante você ter isso em mente, porque alguns personagens eles são simplesmente apelativos também. Então se você ficar espanando triângulo e círculo, triângulo, triângulo e círculo, sempre recarregando seu chakra, pode ser que muitas das batalhas aqui no modo de história você consiga derrotar o inimigo com o rank S de perfect, tranquilo, só macetando o inimigo no especial, tá ligado? Aí você dá o especial, recarrega o chakra. Dá o especial, recarrega o chakra. Dá o especial, recarrega o... Mano, você vai fazendo essa sequência, juro pra vocês, dependendo do personagem que você tá jogando contra o personagem que você tá enfrentando, você consegue macetar ele sem ele nem mexer, tá ligado? Então é muito importante você ter noção de como que dá pra ser apelão também nesse jogo, ok? Outra sequência muito válida aqui é você usar o triângulo com X, tá bom? O triângulo com X você faz um ataque, na verdade você não faz um ataque, né? Você faz uma investida até o oponente. Então você gasta um pouquinho de chakra, um pouquinho de chakra, né, melhor dizendo, pra você chegar perto do oponente e aí você maceta ele no círculo, né? O círculo vai dar uma sequência de porrada próxima, uma sequência de socos, e aí você fica fazendo isso até ele morrer. Uma sequência muito bacana, um macete muito interessante que me passaram em live. Muito obrigado aí pro pessoal que tava assistindo as lives de Naruto e me passaram várias dicas. É você fazer isso antes de terminar o seu combo. Então, por exemplo, você tá jogando com Sasuke, aí o Sasuke dá uma sequência com um círculo de, não sei, seis porradas aí, seis socos, tá ligado? Antes de você finalizar o sexto soco, quando você tiver com seis, pra dar o sexto soco, quando você fez cinco socos, aperta de novo o triângulo e o X, se você ainda tiver um pouquinho de chakra, aí você dá outra sequência de cinco socos. E aí você fica fazendo isso, tá ligado? Você dá uma sequência, aperta triângulo e X. Dá outra sequência, aperta triângulo e X. Cara, você vai farmando ali, dando no oponente, tá ligado? E pegando, sei lá, hits de 60, 70 hits numa combinação, num combo. Então é bem roubado também. Muito importante você ter essa noção do que você pode fazer. Uma outra dica muito boa também é pra você ficar prestando atenção no seu jutsu de substituição, né? Que é quando você aperta o L2 pra se transformar em um toquinho de madeira e aparecer atrás do oponente. Você só pode fazer isso coisa de quatro, cinco vezes aí, dependendo do personagem. Mas tem personagens aí que você luta contra, como eu falei anteriormente, que tem jutsu de substituição infinito. Então é muito importante você ter essa noção, tá? Tenha cuidado ali. Ah, tá vendo que o inimigo faz muito jutsu de substituição? Não fica indo pra cima dele, tá ligado? Tenta pegar ele no primeiro macete que eu expliquei aqui, de triângulo, triângulo e círculo, tá ligado? Tenta pegar ele espanando especial. Eu sei que são dicas meio, sei lá, panos quentes aqui, dicas meio que gerais. Nenhuma dica que é muito específica pra alguma luta. Só que cada luta é uma estratégia diferente que você pode adotar, né? E não tem exatamente um jeito correto de fazer a luta. Você pode ter a sua visão de jogo ali no que compensa mais. Porém, no geral, as únicas lutas aqui que tem uma estratégia muito, muito definida são aquelas lutas de Kaiju, aquela luta de monstro gigante. Essas lutas, sim, elas têm meio que um nortezinho pré-definido. Mas esse nortezinho aí você vai aprendendo e jogando elas, tá? Lembrando, pessoal, um aviso mega importante aqui. Pra você tirar Rank S, o que é importante nessas lutas aqui do modo história é você não receber muito dano e você também não errar nos Quick Time Events, tá bom? Os Quick Time Events aqui é quando você tá no final da luta, ah, já derrotei o fulano de tal. Agora você tem que fazer uma sequência de botões pra fazer o ataquezinho da cutscene ali. Essa sequência de Quick Time Events pode, sim, sacanear a sua nota S. Já aconteceu comigo, tá bom? Deu tá perfect, não levei um tapa do inimigo. E na sequência de Quick Time Events eu errei os botões e aí eu perdi a nota S. Então é muito importante você prestar atenção na sequência de Quick Time Events. Vou deixar na descrição o guia de platina desse jogo aqui do PSN Profiles pra vocês verem aí apenas a sequência dos Quick Time Events. Não conseguem encontrar um site que tenha apenas isso, mas no guia do PSN Profiles, o cara que fez o guia ali, ele colocou as sequências da luta tal. Claro que tá em inglês o guia, mas aí você pode traduzir a página, você não nem precisa também, mete um Ctrl F, tá ligado? Que é pra você pesquisar na página ali o que você tá procurando, e aí no Ctrl F você digita, ah, tô lutando contra o Madara. Aí digita lá Madara e vê ali, pô, a sequência de Quick Time Events dele é isso, isso, isso. Na minha experiência, apenas uma luta estava com a sequência errada de Quick Time Events nesse guia. Porém, de resto, cara, eu consegui fazer tudo com a ajuda dessas dicas aí, desse guia desse maravilhoso amigo inscrito gringo aí, que com certeza foi inscrito no canal. Mas vocês entenderam, então é isso, beleza? Qualquer dúvida sobre as notas S aqui, alguma batalha específica, comenta aí embaixo, espero ter ficado claro. Queria realmente dedicar um tempinho pra dar dicas desse modo aqui pra tirar um QS, e acredito que eu consegui um pouquinho, qualquer dúvida aí, comenta aí embaixo, tentarei responder a todos. Bereja, bora lá então pro nosso próximo troféu. A gente vai falar agora do modo aventura, tá, pessoal? Lembrando que esse modo aventura poderia ser o final da sua platina, poderia ser o começo da platina, então, né, vocês pegaram, né? Só tô seguindo a ordem aqui que eu estruturei o roadmap, mas vocês entenderam a noção aqui. Modo aventura, a gente tem dois troféus aqui dedicados ao modo aventura, que é um pra completar as 10 missões secundárias e outro pra completar as 5 missões principais. Essas missões são do rastro da tempestade, tá bom? Assim que você chega no modo aventura, você conversa aí com os personagens que tem um papelzinho laranja em cima, e esse papelzinho laranja em cima é a missão principal, né? Então é mega simples. Ah, leva essa cartinha pra fulano de tal. Ah, muito obrigado. Agora leva a marmitinha pro meu filho lá na casa do chapéu, sabe? Então é bem isso, é bem bobinho. Aqui a gente também tem que fazer obrigatoriamente as 10 missões secundárias que são representadas por um papelzinho azul, tá bom? Esse papelzinho azul são as missões secundárias e você pode ver todas as missões apertando R1, tá bom? Aí você aperta R1, você vê ali as missões principais na linhazinha laranja, meia amarela, e missões secundárias que ficam em cima e embaixo, que são as azul, né, de cor azul. E aí essas missões secundárias são um pouquinho mais demoradas, né? Tem umas aqui que são, ah, pega todos os cristalzinhos do mapa. Aí você tem que ir pra cada um dos mapas, pegar o cristalzinho, voltar. Aí depois, ah, faz lutas com a galera do meu clã. Aí você vai pra outros mapas, luta contra a galerinha do clã do maluco. Tem algumas missões secundárias aqui que inclusive vai pedir pra você completar objetivos de uma 50 ali, é, coisinhas ninja. Eu não lembro de verdade o nome que ele dá aqui no jogo, mas você não precisa completar os 50, né? Então só precisa completar 15. Então é meio que chato, mas é bem fácil mesmo, cara. Realmente não é complicado. Se você tiver com pressa, eu recomendo você já ir fazendo o modo aventura desde a primeira vez que você jogar, tá bom? Mas não é demorado, cara. De verdade mesmo é coisa de duas, três horas no modo aventura aqui. Você faz tudo sem pressa nenhuma, só vendo mesmo. E o jogo tá todo em PT-BR, então de repente aí pra você que curte Naruto pode ser legal ver, ah, olha só que legal, Gara me pedindo pra levar uma cartinha pra fulano de tal. Uau, como isso expande a lore do personagem. Então, sei lá, né? Fica aí à vontade aí pra achar o que quiser. Bora pro nosso próximo modo. Pessoal, aqui a gente vai ter troféus do modo sobrevivência, tá? Lembrando que o modo sobrevivência a gente tem três troféus aqui mais um outro troféu de farm do nível com os 30 oponentes. Vou falar sobre isso já já. Então no modo sobrevivência, pra acessar ele, o Rubidog do Futuro tá colocando aí os direcionamentos na tela, tá? Então é combate livre, sobrevivência e sobrevivência com limite de habilidade. Isso é o que a gente vai falar primeiro. Lembro das dicas aqui padrão pra tudo que você puder escolher. É sempre um round e sempre sem lutas em equipe. As lutas em equipe aqui parece meio contraproducente que eu tô falando, mas sério, luta em equipe aqui ajuda muito o oponente, cara. Porque o cara, ele fica chamando a equipe dele toda maldita hora e do nada ele te dá um dano absurdo, tá ligado? Então você pode falar assim, não Rubidog, mas eu fiz a luta em equipe aqui, coloquei o Madara formato camisinha humana, coloquei o fulano de tal de oito caudas e não fiquei muito forte. Ok? Maravilha. Eu dou a dica de sempre fazer sem equipe. Porque na minha experiência, os oponentes usavam muito melhor as equipes do que eu usava. Então não sei mesmo. Se você consegue se dar bem aí usando personagens de suporte, aí ok, você usa. Se não, não usa. Personagens de suporte que eu tô falando aqui é aqueles que você aperta L1 e R1, tá bom? Caso eu não tenha ficado claro. Eu não usava quando tinha a opção de desligar eles. Quando era pra fazer na história, aí obviamente eu usava, mas aqui no momento eu prefiro não usar e essa é a dica que eu passo, tá bom? Aqui então a gente tem quatro troféus, vou falar só de três agora, que é pra você fazer o modo sobrevivência com limite de habilidades na dificuldade fácil, na dificuldade média e na dificuldade difícil, tá bom? Tem uns outros nomes, eu acho que é iniciante, intermediário e avançado, acho que são esses os nomes. Mas é bem simples mesmo, é bem tranquilo e só é um pouco mais demorado mesmo, porque são várias lutas que você tem que fazer. Se eu não me engano, só no modo hard aí, pô, é fácil, fácil, sequência de, sei lá, 28, 30 lutas, tá ligado? É bastante luta mesmo que você tem que fazer, mas não é difícil, tá? Não chega assim, uau, que difícil. Até porque você não precisa tirar rank alto, né? Claro que você vai poder tirar rank S aqui, isso também ajuda pra você recuperar um pouquinho o HP durante as lutas aqui, né? Nos eventos, mas não é nada difícil não, mano. Papo reto mesmo é bem tranquilo. O nosso outro troféu tá, pessoal, na mesma sequência aqui, ó, combate livre e sobrevivência, a gente vai em outro sobrevivência, um outro modo de sobrevivência, né? Que é o sobrevivência suprema. E aqui a gente tem que fazer uma luta, né? Avançar até as 30 rodadas. É sobrevivência suprema, é quando você passa oponentes com a mesma barrinha de HP e vai derrotando cada um deles em sequência até morrer. Mega simples, você tem que fazer isso até os 30 oponentes aí que surgirem primeiro pra você, tá bom? É difícil esse troféu? Um pouquinho frustrante porque, né, como eu falei antes, se você morrer na rodada 28, morrer na rodada 29, você volta na primeira e dane-se, né, irmão, irmão? Então, o tempo que você demorou aí 40 minutos pra conseguir fazer as 28 rodadas, não importa. Então, você tem que repetir de novo. Esse troféu, ele é um pouquinho complicado. Dicas pra esse troféu aqui do modo sobrevivência suprema seria pra você usar o Sasuke, o segundo Sasuke ali já na seleção de personagem, é um que eu gosto bastante, porque o ataque dele de triângulo, triângulo e círculo pega muito fácil, conecta muito fácil. Foi o ataque que eu mais usei no modo sobrevivência e me ajudou muito a passar desse modo sobrevivência suprema, tá? Então, fica aí a dica. Lembrando sempre, sem personagens de apoio, né, pra ajudar e também com um round apenas aí, quando você puder selecionar um round apenas, você seleciona. E é isso, né, dicasinha meio padrão aqui, mas preferi falar pros senhores. Seguindo a mesma explicação, a gente vai ter aqui o modo liga, o modo liga da mesmíssima forma que a gente tem aqui no modo sobrevivência de habilidade aqui, a gente tem o modo fácil, o médio e o hard. Cada um vai dar um troféu e a mesma coisa aqui, o modo liga é basicamente um mini campeonatinho, tá ligado? Você tem que derrotar inimigos enquanto os NPCs lutam também entre si e aí meio que quem ganhar mais fica em primeiro. É tipo um campeonatinho, um mata-mata ali, tá ligado? Um brasileirão da aldeia da folha. E aí você faz esse modo aí, faz no fácil, no médio e no hard e pronto, troféu vem. Os três troféus, né? É mega simples mesmo, esse modo liga é bobinho, tranquilinho, rapidão você faz. Pessoal, a gente vai entrar aqui agora numa seara que são uns troféus bobinhos, tá? Que podem muito bem serem farmados tanto na sua zerada pra tirar um QS no modo história, quanto no seu modo aventura, quanto no seu grind aí de sobrevivência e liga, tá bom? Mas eu vou explicar eles aqui e caso você não consiga algum deles que eu acho difícil, você pode fazer lutas extras aí na seleção de lutas extras, né? Inversos, como eu expliquei lá no momento de dificuldades, de informações básicas aqui do jogo, beleza? Então é isso, bora lá falar sobre esses troféuzinhos mais bobinhos. Mas eu faço aquele convite padrão, tá assistindo o vídeo até aqui, tá curtindo o conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, dar um like, comentário, agulha, tamo junto. Guia de platina aqui toda sexta-feira. E é nóis, bora continuar aí com o nosso combo com outro integrante da equipe. Beleza. Lembra quando eu tava falando que a gente tem personagem de suporte aqui, apertando R1 e L1? Quando o personagem de suporte é trocado, ou seja, você aperta, ou você aperta não, né? Você leva o analógico R, right, da direita, pra algum dos lados aí que tem um personagem de suporte, você troca o personagem de suporte, você tem aqui troféus envolvendo essa ação, tá bom? O troféu aqui é pra você fazer um combo interagindo com outro personagem da equipe. Então, ou seja, você tá lá metendo porrada com o Sasuke e de integrante da equipe tem também o Naruto. Aí você vai lá, o Sasuke tem uma sequência de seis chutes, né? Como a gente tava falando antes. Aqui, então, a gente vai dar três, quatro chutes e aperta o level analógico da direita pro lado e ele troca enquanto você continua apertando o círculo, tá ligado? Aí ele trocou pro Naruto e você continua no mesmo combo, né? Você tava batendo com o Sasuke, trocou pro Naruto, continuou batendo e pronto, você manteve o mesmo combo, trocou o personagem. É isso que tem que fazer nesse troféu. Beleza? Tranquilo aqui. Fazer um jutsu com cada integrante da sua equipe, né? Então, a gente tem aqui o troféu que pede pra você apertar triângulo e círculo com todo mundo que tá na sua equipe de suporte aí. Você pode fazer isso a qualquer momento. Tá na sua equipe o Sasuke, o Naruto e a Sakura? Troca pro Sasuke, aperta triângulo e círculo. Fez uma açãozinha, fez um poderzinho. Conectou? Troca pro Naruto, triângulo e círculo. Conectou? Troca pro outro fulano, triângulo e círculo. Beleza. Fez com todos, o troféu cai. Tranquilinho. A gente vai ter um troféu pra finalizar uma luta com um ataque supremo aqui, né? Um jutsu supremo, eu acho que é esse o nome. Que é triângulo, triângulo, triângulo e círculo. Três vezes triângulo e círculo. Esse ataque aqui, ele acaba chegando só quando você consegue meio que despertar. É porque eu meio que confundo aqui essas paradas de Naruto. Eu pedi desculpa pros senhores aí se eu estiver falando besteira. Mas essa opção aqui, ela aparece só quando você enche aquela barrinha amarela perto do seu chakra, né? Essa barrinha amarela é sempre que você faz ações durante a batalha. Então, ah, acertei e conectei os três, quatro ataques especiais aqui de triângulo e triângulo e círculo no oponente. Já vai enchendo aquela barrinha. E aí, quando você enche toda ela, você pode dar um triângulo, triângulo, triângulo e círculo, né? Três vezes triângulo e círculo. Vai dar um ultimate jutsu aí, vai dar um Kaioken maroto. E aí, você dá um mega ultra poder. Finalizando o oponente com esse ataque, você pega um troféuzinho, beleza? Completar um combo com 50 hits, mega simples. Usa aquela dica que eu falei antes de triângulo e x e ficar macetando o círculo que você pega esse troféu rapidão. Fazer um contra-ataque. Esse contra-ataque aqui é um pouquinho mais complicado porque, falar bem a verdade, eu não achei nem um pouco útil ficar defendendo esse jogo, mas que seja, né? Pra você defender o R2 aqui e assim que o oponente terminar de dar um soquinho com o R2, né? Acertado o seu aí, você tá defendendo lá com o seu personagem, com o R2 segurado. Aí, o personagem oponente terminou de dar o soco, você aperta quadrado. Aí, ele vai dar uma explosão de chakra e vai jogar o cara pra trás. Isso é um contra-ataque, beleza? Faz isso uma vez que o troféu vem. Vencer com despertar ativado, né? Esse despertar é meio que como se fosse uma segunda forma do personagem. Eu realmente, desculpa, não manjo muito dos Naruto da vida. E aqui a gente tem uma missão, uma luta, que pede obrigatoriamente pra você ganhar do Sasuke enquanto tá controlando o Naruto despertado. Isso lá no modo aventura, tá bom? Então, não é tão complicado não. Tô explicando ele mais caso você quiser fazer antes. Mas o modo despertado é quando você segura o triângulo e um foguinho na barra de chakra aparece, né? Esse foguinho na barra de chakra aparece só quando você já tá com 40% da sua vida. E aí, esse foguinho na barra de chakra significa que você vai meio que fazer a segunda forma. Virar o Super Saiyajin. Não manjo. Então, é isso. Você virou o Super Saiyajin com o Naruto. Aí, você derrota o inimigo com o Naruto Super Saiyajin. Que pronto, já vem o troféu. Mas no modo aventura tem isso obrigatoriamente, tá bom? Tô explicando isso porque vai ser importante pro nosso próximo troféu agora. Que é vencer com todos os da equipe no modo despertado. Tá, isso daqui vai juntar as duas coisas que eu tava explicando antes. O modo despertado, que é você ativar aquele foguinho apertando chakra até o foguinho acender quando você está com 40% do seu HP. E também ficar com aquela barrinha amarela cheia. Então, quando você tá com aquela barrinha amarela cheia e está com um foguinho azul ali no final da barrinha de chakra. Você segura o triângulo e aí dá o comando do Ultimate Jutsu, né? Que é o triângulo, triângulo e círculo. E pronto, você vai ganhar a batalha fazendo meio que como um ataque despertado, né? Que chama aqui, né? Com os três personagens da sua equipe. O que eu recomendo então é você selecionar esses três personagens meio que padrão aí pra fazer isso, né? Então, Sasuke, Naruto e Sakura. Aí, quando você tiver com 40% do seu HP, seleciona aí o triângulo, fica segurando o triângulo pra encher o HP, encher o chakra. Vai se transformar numa segunda forma. Então, sei lá, o Sasuke tá como líder da equipe, pega o Sasuke e vira um bagulho roxo com uma espada. E se tiver com a barrinha amarela também cheia, vira todo mundo também, cada um uma parada, tá ligado? A Sakura vira uma lesma, Naruto vira um sapo, sei lá o que que acontece. Mas é isso que acontece. Espero ter ficado claro aí, apesar da minha nubice em questão de Naruto, beleza? E pronto, platina feita. Pessoal, esse aqui foi o guia de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Podem esperar que outros guias da franquia Naruto vão aparecer aqui no canal. É um tipo de jogo que eu gosto bastante, apesar de jogar pouco. Mas assim que eles forem entrando na plus aí, eu trago o guia pros senhores, tá bom? Se você assistiu até aqui o vídeo, eu peço encarecidamente que comente aí embaixo, por favor. Ninja? Comenta aí, por favor. É só a palavrinha ninja, só pra gerar um pouquinho de engajamento. Tão mais que junto. O nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal que eu agradeço imensamente pela existência. Comenta aí se você vai correr atrás da platina do Naruto. E comenta aí alguma dúvida que você tenha ficado com relação ao guia. Responderei com o maior prazer. Claro, se eu conseguir responder aí, é nóis. Se você ver que é uma dúvida que você pode responder, o amiguinho. A amiguinha, responda você. Tamo junto? É nóis. Eu sou o Budox, quem não é onde já gostou do conteúdo, já sabe, no mais tão, valeu, falou. E fui-se.